Olá, bom dia. Nessa fase de falta de água, a gente pensa que essa é a questão ambiental mais importante do nosso tempo. Mas alguns especialistas defendem que o maior problema ecológico do século XXI são as radiações eletromagnéticas. As ondas emitidas por aparelhos celulares e suas antenas são um tipo de poluição que oferece vários riscos para a saúde. Nossa convidada de hoje é a engenheira Dilsa Dodd, que defendeu suas teses de doutorado e mestrado sobre o assunto. Os estudos apontam uma relação entre o uso dos celulares e os aumentos dos casos de câncer cerebral. Bom dia, Dilsa. Bom dia, professora. A gente consegue comprovar essa relação, então, já dos cânceres com essas ondas? Olha, a própria Organização Mundial de Saúde, em 2011, veio a público e mostrou que os campos eletromagnéticos, oriundos do telefone celular, são possíveis carcinogêneses, classificando esses campos no grupo 2B. E agora, recentemente, em 2012, 2014, em dezembro de 2014, a Organização Mundial de Saúde fez um resumo de todos os artigos científicos publicados. Está disponível, inclusive, no site dela. Então, tem vários artigos, inúmeros artigos, que já mostram danos ao DNA, câncer de cérebro, alteração do eletroencefalograma, câncer em várias partes do nosso corpo, pelo uso do celular e pelas radiações eletromagnéticas oriundas dessas antenas de telefonia. Basta vocês entrarem, quem tiver interesse, no site da própria Organização Mundial de Saúde e ter ali um referencial teórico que ela própria divulgou agora em 2012, em 2000, desculpa, em 2014, em dezembro, final do ano. Odinza, toda essa interferência, você mediu nas suas pesquisas nesses aparelhos, né? Explica pra gente o que eles são. Olha, na minha pesquisa, tanto de mestrado como de doutorado, né, mestrado foi em 2003, cujo tema foi poluição ambiental e exposição humana aos campos eletromagnéticos, com ênfase nas estações radiobáss de telefonia celular em Belo Horizonte. Então, nós estudamos duas antenas e estudamos uma antena como o médico estuda o corpo humano de uma pessoa. Quantos canais a antena tinha, as perdas nos cabos coxiais, qual o lóbulo de radiação, pra onde ela irradiava. E essas radiações, em 2003, nós provamos que elas são maiores do que outros países e outras cidades. A Suíça, a Itália, a Rússia, o principal de Liechtenstein, estão com seus limites 100 vezes, 200 vezes, e em alguns países até mil vezes do que os que são recomendados pela ICNIRP, que são... Nós medimos essa radiação aqui em Belo Horizonte. Nós utilizamos o analisador de espectro, que me dá a frequência com que cada operadora manda para cada residência, para cada prédio, para as ruas e avenidas. Aqui me dá a frequência e também a potência. Este outro aqui, aparelho, é o Smart Feed Meeter, que me dá a quantidade de campo total que eu encontro, somatório de todas elas. Então, é muito fácil a gente fazer essa medição nos locais passíveis de ocupação humana. E toda essa vibração, ela é um tipo de poluição, né? Ela é um tipo de poluição. E hoje em dia, todo mundo está preocupado com a poluição da água. Existe, é claro. Quanto tempo os cientistas já falam sobre isso? E agora que o Brasil está aí vivendo esse caos da falta de água. Isso já era, já, de conhecimento dos pesquisadores, há 20 anos atrás, que faltaria água no futuro. Então, você prevê que daqui a 20 anos o nosso problema vai ser com essas radiações? Não é nem no próximo ano. Já é. Nós já estamos vivendo aí, o câncer no mundo está avassalador e nós não temos dúvida qual o fator novo que veio a público, professora, é a telefonia celular, não a outro. E com essa chegada das ondas eletromagnéticas na população, é que aumentou o câncer em todo o planeta. E, inclusive, as pesquisas recentes já mostram isso. Se buscar uma causa para esse crescimento dos cânceres, o único fator ambiental novo é a telefonia celular. A telefonia celular. Não a outra. São jovens, crianças, adolescentes, adultos. Em toda família você pode olhar, tem um com câncer. E não era assim. E hoje em dia, tem o problema da alimentação? Sabemos que existe o problema da alimentação. Mas não tão avassalador como as radiações da telefonia celular. Então, vamos falar primeiro do aparelho, o aparelhinho celular. A radiação que ele mede é de que proporção, de que tamanho e como que pode afetar nosso corpo? Olha, a radiação da telefonia celular, basta que você esteja com o aparelho em stand-by e você já recebe essas radiações. Por quê? 70% 60% Me desculpe, 60% vai para... O nosso cérebro absorve essas radiações. 30% vai para a comunicação com a ERB, que é a antena. E 10% se perdem aí no espaço. Então, quando você está com o seu aparelho no stand-by, no abdômen, ou aqui colocado dentro do bolso, você está recebendo continuamente essas radiações do aparelho. Se você desligar, você já não tem problema algum. Você não recebe do aparelho. Mas se você está circulando num lugar coberto pelas radiações eletromagnéticas das antenas, você também está recebendo essas radiações. Mesmo quem não é usuário do sistema, recebe as radiações eletromagnéticas oriundas das antenas. E é a maior preocupação do século XXI. São as radiações eletromagnéticas do sistema de telefonia celular. Quer dizer, se a pessoa passar o dia inteirinho com o celular dentro do bolso, mesmo que ele esteja no silencioso, isso não faz diferença, né? Ela está recebendo 60% de toda a radiação que o celular emite. Porque o celular emite radiação 24 horas, se ele estiver ligado. Então, se ele estiver no bolso, junto ao abdômen, ali naquela região pode provocar alguma coisa, é isso? Pode provocar câncer no abdômen, câncer de fígado, câncer no intestino, câncer de próstata, né? Que já está, inclusive, comprovadamente pelas ciências. Só que até para confirmar, precisamos ainda do cigarro. Foram cinco décadas, 50 anos para vir a público e bater o martério que cigarro causa câncer, não é mesmo? E a telefonia celular caminha a mesma trajetória, as ondas eletromagnéticas, as mesmas trajetórias que o cigarro caminhou, está caminhando agora, no século XXI, com essas radiações. É porque a gente está vendo só aumentar, né? Assim, popularizou a telefonia, né? Criança também hoje usa celular. Imagino que esse efeito nas crianças ainda é mais nocivo, né? É muito mais nocivo, inclusive, dentro das salas de aula, nos locais de trabalho, a gente pede para não utilizar o celular constantemente, utilizá-lo em casa de extrema necessidade, usar fone de ouvido ou viva-voz. Tem o popfone também, que ajuda muito, né? Que é aquele aparelho antigo, até esqueci de trazê-lo aqui hoje. Ele fica na orelha. Fica, é, você põe, tipo um telefone fixo da casa, nossa, você coloca o telefone e coloca no celular. Quer dizer, quanto mais longe esse celular ficar do nosso corpo, melhor. Melhor. E mais saúde, mais garantia, sua saúde, você terá. Então, sempre que possível, a gente deve usar o fone de ouvido. Sempre que possível, fone de ouvido. Não deve dar celular para a criança. Cabe à indústria fazer uma campanha publicitária voltada a não uso do celular para crianças. Cabe também ao ministério. Ah, mas a indústria não se interessa por isso, né? Mas vai ter que fazer isso. Ela quer vender, né? Ela quer vender, mas no futuro ela vai pagar milhões de dólares, porque todo mundo vai entrar na justiça contra ela. Então, ela vai ter que reembolsar aquele usuário que usou o telefone e que provou na justiça que o câncer veio da cabeça devido ao uso de celular. Inclusive, agora, na Itália, já tem, né, um, já, a corte italiana, né, já deu causa de ganho para um usuário de celular, porque provou que usou durante 10 anos o câncer justamente do lado da cabeça, da orelha, onde ele usava mais o celular. Então, por exemplo, quem coloca o telefone para carregar do lado da cama, durante a noite toda, está ali do lado da cama, ou dorme com o aparelho embaixo do travesseiro. É, ele corre mais risco ainda do que aquele que anda com o aparelho desligado. Celular é para ser usado em caso de extrema necessidade. Usa o fixo da sua casa, antena de celular em bairro residencial, para quê? Todo morador tem o fixo, não tem? Você tem o fixo na sua casa? Então, por que tem uma antena, tem que ter uma antena naquele bairro para irradiar, para a indústria, né, receber os seus milhões de dólares irradiando aquela comunidade, irradiando aquele prédio que recebeu a antena para o uso do celular? Todos nós temos o fixo. Olha, se você faz diferença, por exemplo, se o celular é smartphone, ou se ele é um celular antigo, porque o smartphone, ele está o tempo todo recebendo mensagem, e-mail, né? O outro, que é só telefone celular, ele não fica tão ativo. Faz diferença? Ué, faz diferença, porque o outro que está na internet, esse que você aciona, né? Ali tem as radiações wireless o tempo inteiro, né? Onde o prédio ou o local que dá aquela cobertura, ele fica às 24 horas exposto a essas radiações, né? E o problema mais agravante é que quando você usa o celular, as antenas ficam em funcionamento às 24 horas, então ela aciona todos os canais. Então, quanto maior o número de usuários, maior você precisa colocar antena na cidade. E quanto mais você usa, os canais estão disponíveis o tempo inteiro. Então, eu acho que uma forma de a gente contribuir com a própria saúde é evitar o uso do aparelho celular, não deixar de forma alguma as indústrias instalar antenas em bairros residenciais, em escolas, creches, principalmente em áreas hospitalares. Porque aí eu vou no hospital, faço um exame e vou embora. Mas e os trabalhadores que ficam nos hospitais? Os médicos, as enfermeiras, os trabalhadores dos prédios, né? Que receberam essa antena. Eles estão mais expostos do que aquela região que está mais afastada da antena. Foi o que a gente provou no meu doutorado. Dentro do raio de 500 metros, a taxa de mortalidade foi maior para os moradores que encontravam nesse raio. Nós fizemos um trabalho aqui na cidade de Belo Horizonte e foi publicado, inclusive, em uma revista internacional da Science of Total Environment, em 2011, que é uma revista científica de qualidade internacional. Oi, Dinsa. Hoje a gente anda num ônibus, está todo mundo no celular o tempo todo. Tem gente conversando no celular o tempo todo, tem gente passando mensagem no WhatsApp, tem gente ouvindo música. Isso, então, virou uma epidemia. E se você está dentro de um espaço fechado, por exemplo, num ônibus, você não está usando o celular e todo mundo em volta está usando, você está recebendo aquela radiação. Você também recebe, é como o cigarro, né? A pessoa está fumando, ele está recebendo o cigarro com a maior intensidade nos seus pulmões. Mas quem está no entorno é aquela poluição passiva, né? Ele também está recebendo. No futuro a gente deveria se preocupar, até então, se alguém está do lado da gente usando o celular, não só o nosso uso, mas o uso do vizinho. É. Eu estive num congresso na Suíça, recentemente, apresentando nosso trabalho de pesquisa aqui em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte despontou como uma cidade modelo na área de pesquisa para o mundo. Inclusive, eu estive nos Estados Unidos em 2007, apresentando o trabalho de mestrado, em 2013 o trabalho de doutorado, e lá no congresso teve o Harder, que falou do celular, que é o maior pesquisador que nós temos, e durante o evento não vi ninguém usando o celular. Quando eles iam usar o celular, eles afastavam do grupo de pessoas e iam para a rua usar o celular, justamente para não expor aquele grupo de pessoas ali àquela radiação. Então, é esse conceito que tem que vir aqui a público. O Ministério da Saúde, eu aconselho, dou um conselho, sugiro que se façam cartilhas e coloquem todo o Sistema Único de Saúde, aconselhando as crianças não utilizarem o celular, os adolescentes não utilizarem, e quem for preciso de utilizá-lo em caso de extrema necessidade. Quer dizer, os cientistas já sabem disso, né? Já sabemos e não temos dúvida que a radiação eletromagnética causa câncer nas pessoas. Quem mora perto de antenas de telefonia celular também causa câncer nas pessoas que moram perto. Ah, mas eu moro perto há 10 anos e um adquiriu, o outro morou perto há 5 anos e adquiriu. Depende da susceptibilidade de cada ser humano. Tem pessoas que são hipersensíveis a esses campos. Na França, na Suíça, na Itália, já tem áreas que são proibidas instalar esses emissores de radiações eletromagnéticas. Os terrenos estão supervalorizados, você entendeu? Com a não, com a proibição de mandar radiação. Então as pessoas estão caçando, procurando, a procura desses terrenos que não é proibido emitir radiação para aquela área. E essas pessoas estão morando nesses locais, os terrenos muito valorizados. Adilson, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar melhor sobre essa história das antenas. Tá bem, tá bem. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho